Não, não vou pro hospital, meu trota! Medo dele? Depois de anos de relação? Eu não tinha não mais, sabe? É verdade, eu tinha uma liberdade com ele muito grande de conversar, de falar. Mas com o tempo fui ficando de novo. Ele me chama e eu falo Ai meu Deus, eu não lembro como eu entrei, não lembro como eu saí. Porque lá tem a seguinte, o pessoal fala, né? Que você entra, a secretária já pergunta Você tem alguma ideia pra passar pro Silvio? Eu falo, tenho, tenho. Eu falo, pode deixar aqui. Por quê? Entra-se a ideia, porque a ideia é dele, né? Ah, entendi! Ai, que burra, gente. Teve uma vez que eu fui levar uma ideia pra ele, ele fazia um programa, tava meio meia boca o programa. Falei, não, eu, eu, eu sou bom, vou fazer uma ideia nova pro Silvio Santos pra levar pra ele, pra apresentar, porque aí ele vai arrebentar a boca do banal. Peguei e escrevi um programa, fiz arte 3D, preparei tudo. Falei, será que ele pode me receber? Marcar a reunião, ele me chamou, entrei no camarim. Falei, Silvio, desculpa eu ter essa petulância de dar uma ideia pra você, você sabe de tudo, mas acho que eu tive uma ideia legal que você pode fazer. Ah, então, eu quero ver qual que é a sua ideia. Falei, olha, não tem o que tá dando da câmera de cima, as pessoas tão muito paradas, assim, então parece que é frisado, parece que é uma foto, não parece que tem uma, não tem reação do auditório. E o auditório do Silvio Santos é sempre animado, pompom na mão. O que que eu pensei? Uma placa de sim, uma placa de não, aí, como você pergunta, as pessoas levantam, estão visual bacana, tal. Ele falou, quer dizer, então, uma pessoa segura a placa, ela é uma mão de sim, e segura a placa de não. É isso? É. Ok. E como que elas vão aplaudir? Já era. Com as placas, tá, 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 tá. Fala, não precisa ter um efeito sonoro. Ah, eu falei, é, não vai dar certo, não, não vai dar certo, não aprovou a ideia. Não era só isso a ideia, era uma das patas da ideia. Mas hoje em dia tem no programa dele as plaquinhas? Tem, tem, tem algumas placas. Mas em um momento específico, né? É, específico, é. Aí o pessoal fala, pô, mas você cria programa? O Jogo das Nove Caixas foi criação minha, o Se Virar Tem Que Beijar foi criação. Tem muitos programas que eu já criei pra dentro do Domingo Legal, como quadros, né? Esse novo foi criado agora, esse Quem Arrisca Ganha Mais, foi criado pela produção, eu participei também. Mas você pega alguma referência fora, ou vem tudo a sua cabeça mesmo? Esse um do Jogo das Nove Caixas, eu fui pra Feira da França, pela primeira vez depois de 50 anos de televisão. Falei, feira, feira, eu achava que é feira. O que você acha que é feira? Tá vendendo... Pastel. É, falei, feira, mas eu vou lá na feira. E fui, mas fui por conta. Nem falei com a SBT, peguei, comprei a passagem, reservei o avião, peguei, comprei o ticket de entrada da feira e fui. É um negócio absurdo. É um shopping, é um lugar de exposição, com vários andares e várias empresas. Aí tem Sony, Indemol, Freemento, e são as grandes. E tem as pequenas. E conforme vai indo pro subsolo, tem os caras que vendem ideia no papel. Então chega lá, tem uma ideia no papel, que você pode comprar e executar. Então tem milhares de pessoas vendendo ideias. Caraca! E você, pra conversar com Indemol... Gente, mas não sabia da ideia da existência dessa feira. Eu vou lá vender as minhas. Então. Porque às vezes eu faço e não dá certo, não. Então. E eu vendo. Então, lá tem tudo. Gente que vende ideia no papel. Parece que um programa do Silvio fez muito sucesso, que ele comprou no papel. Chegou pro cara, falou, qual que é a ideia? O cara falou, isso é bom daqui. Comprou e fez. Então tem ideia de produtoras grandes, como Indemol, como... Acho que Indemol agora mudou de nome, né? Free Mental, Sony e os pequenininhos também. E eu andei tudo por lá e eu não sabia que tinha que agendar o horário pra conversar com as pessoas. Eu fui sem agendar nada. Daí o pessoal começou a me encontrar lá do Brasil, começou a me ajudar, tal, tal. E eu olhei e falei, não achei nenhum programa legal. Não achei nenhum legal. Aí do lado da feira tinha um cassino. Aí você foi no cassino. Eu olhei o cassino, eu falei, vou lá no cassino. Entrei no cassino. Cassino, fedido, com aquele carpetão. Véio jogando. Falei, meu Deus, mais um ventro agora. Falei, agora. E eu olhando aquelas máquinas todas e tal, falei, cara, isso aqui dá um programa. Saí, sentei no boteco da frente, peguei um papel e comecei a escrever um programa. E foi aí que eu criei o jogo das nove caixas, que eu fiz aqui no SBT. Então, com a inspiração de alguma coisa, não sei se é de programa de televisão, de alguma brincadeira que você faz no YouTube, de algum quadrinho, você pode criar um programa de televisão.